É isso aí minha gente, iniciando mais um vídeo por aqui e eu quero só acrescentar na sua vida Então bora pra cima do inimigo, acordando mais um dia, hoje é sexta-feira, pra alguns, mas pra mim Pra algumas pessoas também que tomam foco de crescimento, hoje é segunda-feira Porque todo dia é dia de recomeçar, é dia de produzir, de trabalhar e de ir pra cima do inimigo Ó, aquele que não arruma sua cama, quando acorda, já tá começando o dia muito mal, sabe por quê? Porque a forma com que você começa o seu dia vai refletir o dia inteiro Então você precisa começar o seu dia de uma forma organizada, se arrumando, não demorando muito pra fazer as coisas Porque isso vai refletir no seu dia inteiro Então se você acorda e você não arruma sua cama, você vai simplesmente deixar o seu dia muito desorganizado E isso não é o que eu tô falando, não, é a ciência Aqui estamos na nossa área de produção A banquetinha que eu consegui, ó, pra colocar os livros, colocar caderno E ali, ó, mesa limpa Não, para Isso aqui é muito bom Você manter a sua mesa limpa pra você manter a sua produtividade Porque quando a sua mesa tá suja, você cai na sua produtividade Aqui É onde a gente grava Tem essa iluminação Vou gravar uma Mentoria agora Iniciar já, já E é isso Ó, aqui tem o meta de tarefas Simplesmente eu tenho a minha prioridade no dia Tipo, eu tenho muita coisa pra fazer Mas eu tenho que tá focado em fazer live Em treinar Fazer minhas orações E ler a Bíblia Se eu conseguir fazer Essas quatro coisas no meu dia Eu ganhei o dia Mesmo que eu não faça nada Nada das outras coisas Se eu fazer essas quatro São essas quatro que Me traz aí crescimento e me mantém É, simplesmente Pra mim aumentar a minha produtividade Eu coloquei meta de tarefa Deixei de lado um pouco o negócio de horário Tipo, 10 horas faz isso 11 horas faz aquilo Não Eu tenho meus Os meus horários Com coisas importantes Que eu coloco e digo 10 horas Tal reunião assim com tal pessoa Então, em coisas importantíssimas Tem horário Mas nas outras de tarefa E aqui eu uso esse caderninho Comecei a usar ele agora Eu escrevo minhas tarefas E eu sigo ela de forma sequencial Tipo, primeiro É como tá aqui mesmo Tipo, ó Faço aqui, depois aqui Depois aqui, depois aqui Depois, entendeu? E vou seguindo assim E cada vez que eu concluo A tarefa Eu faço um risquinho Sabe aquela forma de anotar? É porque acabou minha caneta Preciso comprar outra E aí eu vou fazendo No final do dia Eu faço a somatória E eu escrevo aqui o resultado Então, ó Segundo eu fiz 23 tarefas Terço eu fiz 19 Quarto a 22 E ontem 20 Aí eu resumi Na quarta semana Que foi semana passada A semana inteira Deu 160 tarefas Então, fazendo isso Eu consigo medir A minha produtividade Que é o quanto Que eu tô engajado E o quanto Que eu estou Focado em algo Isso é muito bom Recomendo vocês fazer Porque talvez Tem pessoas Que não consigam Seguir horário assim Mas É só você Fazer o que tem que fazer Entendeu? Pega ali Todas as suas tarefas E vai fazendo Conforme dá Sabe? Um após a outra E isso é É isso Quero mostrar um negócio Pra vocês aí Que eu tomo É o Cúrcuma Não tomei ainda hoje Vou tomar aqui agora Esse cúrcuma Ele é importado Aqui fala O benefício dele O selênio É um antioxidante Que auxilia Na proteção Dos danos Causados Pelos radicais livres A vitamina C E o selênio Auxilam No funcionamento Do sistema Imune Ou seja Na imunidade Tá vendo? Aumenta A imunidade É simplesmente Seu baiatral Já tá acabando Esse aqui Já é o segundo pote Meu Ainda tem que tomar E tá me ajudando Bastante Depois vocês pesquisam Aí o cúrcuma Eu tomo isso Essa pílula Essa pílula aqui Que não é mágica Porque se você não tiver uma alimentação Regrada Você não Vai ter resultado Então você tem que alinhar Junto com a sua alimentação E outra coisa Que eu tomo é limão Limão todo dia de manhã E muito limão na salada Limão com água de manhã É um copo de limão É muito bom Quero ficar de férias Quero ficar de férias Quero ficar de férias Quero ficar de férias Aqui eu tenho meu Meu baldão aqui Olha a cor que tá essa água Tá verde já Tá verde Tá verde essa água Pra quem ficou perguntando Se perguntando Com esse balde de água aqui Eu consigo aumentar Minha imunidade Aumentar minha circulação sanguínea Então Em algumas vezes Não fala essa palavra não Viu João Não fala essa palavra não Então em alguns momentos Em alguns dias Eu uso Esse balde aqui Não é sempre que eu entro Mas A minha tendência É cada vez mais Todos os dias Tá praticando isso aí Porque Eu quero Construir uma imunidade Representada Que nunca mais vai cair Simplesmente assim Gente Com a imunidade Sobrenatural Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Eu saí pra Correr Agora eu tenho que gravar uma mentoria Eu já volto com vocês aí É povo de Deus Resumindo Não deu pra Fazer corrida hoje E Estamos aqui Na igreja Hoje eu vim ministrar Na regional de Florença Cidade de Campinas Acabamos de terminar O culto aqui agora E estamos Voltando pra casa Vamos ver Se terminar o O vídeo por aqui Não tiver nada pra gravar Daí A gente continua Mas se não A gente fica por aqui Aleluia O Glória O varão da paçoca E eu Glória É o varão da paçoca